Carretinha JB e NBM Audio Car, São Mateus do Sul, Paraná E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada Aperte bem as cintas, pro seu abelhão não cair no chão, pois acaba de chegar O BJ do pancadão automotivo, BJ Márcio K, o top BJ do som automotivo Medições JB, esportes, som e baixos E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada Amém.